Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. E hoje você para num lugar, você já corre perigo. Falar ao celular na rua está quase que impossível. Então, você está na mira com o celular, você está na mira da bolsa, você está na mira de tudo. Nós temos, acho que, voltar ao tempo antigo, carregar tudo dentro do sutiã ou dentro da calcinha. Porque realmente, bolsa hoje, em determinados lugares, mochila, você corre o risco. De uma pessoa passar de moto e arrancar da sua mão. Então, você vai vir agora uma tentativa de assal. Então, o cara estava parado numa esquina. Ele é policial. Ele estava parado numa esquina para entrar na rua. Estava olhando para o cruzamento. Quando um outro carro chega, fecha o carro que está parado, para o assal. E aí, o cara que estava dentro do carro esperando para entrar na rua, era um policial. E o Big Bang começou. Foi bala para todo lado. E ele não foi assal. Então, está aí o vídeo para você, muitas vezes, também, um dia da caça, outro dia do caçador, né? Dessa vez, o assal não aconteceu. Assista o vídeo. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho das notificações. E nosso muito obrigada sempre. Ative o sininho das notificações. Ative o sininho das notificações.